Olá preciosos e preciosos do canal Já chegamos aqui na Moda G&R Pra conferir toda a novidade Serão 3 dias de grande festa Olha só menina Você não pode ficar fora dessa Peças aqui a partir de 8 reais Vou mostrar pra vocês Olha só Qualidade, ótimo preço Toda essa arara aqui 8 reais Vamos ter rodadinha Vamos compreender assim de amarrar Olha pro verãozão 8 reais Mas dá pra você colocar na sua loja Muita promoção também Então vem Rua Rodrigo dos Santos 436 Moda G&R bombando Olha só, muita novidade Vai localizando aí Para os fechantes Com estampas novas, lindas Atuais Olha a qualidade, gente Tamanho único, vestindo até a zona Tá com 48, 50 Todas as peças aqui me vestem super bem Olha só Sucesso, sucesso Uma mais linda que a outra Seis peças variadas aqui na loja Enviamos pra todo o Brasil também Pode chamar no WhatsApp Comprar aqui pra gente Olha aí É a motinha Barato, barato Outra oportunidade imperdível pra você É naquele dia do Brás Fiquem atentos aos seus pertences pessoais, tá? Mantenham sempre a frente do corpo Bolsas, carteiras, mochilas, celulares A loja não se responsabiliza por pertences pessoais Olha só, meninas Olha só, meninas Só teixote linda E hoje é festa aqui pra vocês, meus amores E a mota, gente Olha só Olha só Oito reais Só aqui na mota G&R Olha só Olha só Olha só Linda, linda, né? E a Jaque arrasando nessa produção Só 10 reais Quem é que diz que é só 10 reais? Olha só É, sucesso Pra ficar linda, maravilhosa sim Vem pra moda G&R Olha só Gente, você compra aqui na G&R Vem pra moda G&R Vem pra moda G&R Olha só Vem pra moda G&R Vem pra moda G&R Vem pra moda G&R Vem pra moda G&R Olha só Olha, gente Que alegria Olha 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 a G&R Voltando aqui pra quebrar a gente Olha 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 Olha, gente R$8,00